Esse tipo de comentário, ele deixa destacado e evidente todo o despreparo teológico que o adepto das seitas, particularmente do adventismo do sétimo dia, ele sofre. Sim, uma vez porque a pessoa tendo aquilo como verdade, a questão da distinção entre os alimentos, então todo adventista do sétimo dia ou adepto dessa regra, ele teria que saber de quais salteado, quais são os alimentos que são proibidos e quais que não são. Ela não pode fazer, essa pessoa, ela não pode fazer confusão entre peixe com escama e peixe sem escama, porque automaticamente ela trocando um pelo outro, ela vai estar comendo o animal imundo, supostamente imundo, como se fosse o animal limpo. Então aqui nesse comentário ela troca, ela diz que o animal limpo é o que não tem escamas e o animal sujo é o que tem escamas, sendo que é exatamente o contrário. A Torá aponta que o animal limpo é o de escamas e o animal imundo é o de couro grosso, ou seja, o sem escama. Agora, isso é uma dor de cabeça para os judaizantes que seguem a regra alimentar e dizem que essa dieta vigora, ela serve para os nossos dias. Por quê? Porque é cientificamente comprovado que os animais de couro grosso são os animais de águas profundas, são os de águas frias. E esse tipo de animal, esses peixes, eles são os animais que têm maior riqueza em ômega 3 e nos ácidos graxos, que venham a proteger a gordura boa e em ataque à gordura que não faz bem. Então, atum, bacalhau, são animais de águas profundas e são animais de couro grosso, de pele grossa, justamente por eles serem de águas profundas e frias. Aí você sabe qual a dialética que foi criada por esses judaizantes, por exemplo, com atum, para eles poderem comer? Ah, encontrou um resíduo de escamas na cabeça do atum. Então, apesar do corpo dele ser de couro grosso, ele tem umas escaminhas na cabeça dele. Ou seja, a parte que tem escama se joga fora, que é a cabeça. E a parte que tem o couro grosso, a que se come é o corpo. Então, a situação de determinar os peixes de couro grosso como animais imundos, hoje é a maior dor de cabeça para os que seguem a regra alimentar que estava presente, natural, para os nossos dias. Visto que é comprovado cientificamente que atum, bacalhau, são animais de águas profundas, ricas em ômega 3, que justamente protegem a gordura boa e combatem a gordura ruim. Então, se cria um argumento de que, ah, eles têm parte do corpo deles a presença de escamas, como, por exemplo, na cabeça. Então, é feita uma expressão pelo rabino. Ele identifica que ali tem a presença de escama na cabeça do atum do bacalhau. Ninguém nunca vai ver a cabeça desse atum. Ninguém nunca vai ver a cabeça desse bacalhau porque não se come. Essa parte onde supostamente estariam as escamas são descartadas. E se come a parte que era a parte de couro. Ou seja, diante dessa realidade, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Essa situação é uma dor de cabeça para os judaizantes. Não tem para onde correr. 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 Não tem para onde correr.